Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Arte Retro. Eu sou o Marcos e hoje eu trago para vocês um tutorial breve, bem rapidinho, onde eu explico como você pode fazer para oxidar a lâmina das suas facas e proteger contra a oxidação e ferrugem. Hoje eu mostro para você como você pode fazer o processo de oxidação para que você proteja definitivamente as suas lâminas de aço carbono. Vale lembrar que esse processo não serve para as lâminas de aço inox, além do que as lâminas de aço inox não requerem esse mesmo cuidado. Bom, nesse experimento aqui eu vou usar essa faca de cozinha, uma faca peixeira, em aço carbono. Ela está bem brilhante assim porque eu fiz um polimento com lixa d'água 600 e também 1.200. Ela tem algumas marcas aqui de oxidação antiga, mas isso não tem problema não para o experimento que a gente vai fazer. Como eu disse, a gente vai fazer uma oxidação forçada, que também é conhecida como pátina. Eu vou deixar na descrição do vídeo falando um pouquinho mais a respeito da oxidação e a pátina forçada. Nesse experimento a gente vai usar o vinagre de cozinha, eu estou usando aqui no caso um vinagre de vinho tinto. Pode ser vinagre de qualquer tipo que você tiver disponível na sua casa. Esse é o que eu uso mais comumente aqui. Bicarbonato de sódio também. E um óleo desengripante qualquer que você tenha para poder barrar o efeito da corrosão forçada. Eu vou começar fervendo o vinagre. Quando ele estiver no ponto de ebulição já fervendo mesmo, eu vou colocar nesse vidro. Bom, voltei aqui. O vinagre fervido está bem quente aqui, como a gente pode observar. E eu vou colocar neste vidro. Vamos ver se o vidro não estoura, né? Bom, tem que ser no recipiente que seja inerte a reação do vinagre. Então, não pode ser no recipiente ou na própria panela de alumínio, de ferro ou qualquer outro metal. Tem que ser no vidro ou plástico, porque assim o ácido vai reagir somente sobre o metal da lâmina. E não sobre o metal do recipiente. No caso, o vidro, porque é resistente à temperatura. Já o plástico, com certeza, iria deformar. A lâmina, eu não falei no começo, mas eu fiz uma limpeza prévia com lavagem, com detergente neutro. Retirei qualquer gordura, sujeira, oleosidade. Ela tem que estar 100% limpa, porque, inclusive, agora eu não vou nem colocar o dedo nela. Porque, se eu deixar a impressão digital, vai aparecer como uma revelação logo depois que eu fizer essa pátina forçada, essa oxidação. Então, ela tem que estar totalmente isenta de sujeira e gordura. Inclusive, do suor da mão. Inclusive, o cabo de madeira aqui, ele vai sofrer um pouquinho. Pode ser que ele fique marcado, porque a madeira vai absorver qualquer impureza do processo aqui. Mas não tem problema, porque isso aqui é apenas para uma demonstração. Eu vou deixar, em princípio, por uns 10 minutos. E vou verificando, eventualmente, para ver se o resultado está satisfatório ou não. Eu vou dar uma pausa aqui, daqui a pouquinho eu volto. Bom, eu deixei aqui por 10 minutos. E agora a gente vai verificar o resultado até o momento. Se necessário, a gente faz outro ciclo. A gente percebe que já deu uma escurecida, né? Eu vou lavar para tirar o vinagre, vou secar e a gente vai observar melhor. Volto já. Bom, eu lavei com água, né? Secar com papel toalha, que é descartável. E vou procurar não encostar a mão também, para manter aquela isenção de gordura. A gente vê que já teve escurecimento legal da lâmina. Eu vou reaquecer o vinagre e vou fazer mais um ciclo de mais 10 minutos, para ver se eu consigo melhorar um pouco o escurecimento da lâmina. A intenção do aquecimento do vinagre é apenas para acelerar o processo de oxidação. Ele quente, ele tem essa capacidade de acelerar esse processo de oxidação. Ele frio também funciona, mas demora muito mais tempo. Ele demora algumas horas para atingir esse mesmo resultado. Bom, vamos aqui agora ao segundo ciclo, fervir novamente o vinagre, reaquecer, para poder ativar o efeito do ácido acético sobre o metal. Vou deixar por mais 10 minutos e vou observando. Daqui a pouquinho, eu volto para mostrar o resultado desse segundo ciclo. Bom, passou-se agora o tempo de pouco mais de 15 minutos. Resolvi deixar um pouco mais de tempo agora nesse segundo ciclo, porque eu vi que no primeiro teve um bom resultado, então eu acredito que em dois ciclos vai ser suficiente. Vamos tirar agora e dar uma olhadinha. Já dá para ver que teve um resultado bem legal. Eu vou passar uma água lá, dar uma lavadinha e venho já. secando com papel toalha, porque eu evito de contaminar usando um pano que já foi usado anteriormente para secar. Então, o legal do papel é isso. Olha, está ficando um resultado muito bacana só nesse segundo ciclo, com um tempo um pouquinho maior. Olha, o resultado bacana, viu? Eu nem vou experimentar deixar por mais um ciclo. Claro que fica a sua opção. Se você quer uma lâmina mais escura, esteticamente bonito, mais escuro, você pode optar por um terceiro ciclo. Para mim, isso aqui está bem satisfatório. Então, eu preciso barrar o efeito do ácido acético, do vinagre, sobre o metal. Porque mesmo lavando com água e secando, ela ainda continua presente na superfície do metal. Ela vai continuar oxidando. E se eu deixar, ele vai começar a criar uma corrosão, uma ferrugem. Então, para brecar esse processo, eu uso o bicarbonato de sódio. Agora, 500 ml de água e para essa quantidade, eu vou adicionar uma colher bem cheia, uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Eu vou adicionar, vou mexer bem. E vou deixar a lâmina imersa por aproximadamente 10 a 15 minutos. Muito bem, agora eu vou deixar a lâmina mergulhada por aproximadamente 15 minutos. Bom, está aqui. Deixei a faca nessa solução de água com bicarbonato de sódio. Na verdade, eu deixei até mais de 20 minutos. Então, está aqui. Vou secar com papel toalha. Agora, já não tem mais problema caso eu venha tocar na lâmina. Mas, eu ainda assim vou fazer uma proteção. Olha aqui o resultado. É normal que saia um pouco, porque esse processo de escurecimento, oxidação, nada mais é do que um ataque do ácido acético do vinagre sobre o metal. Então, é comum que com esse processo desprenda um pouco do metal em forma de óxidos. Essa camada preta. Bem mais escuro. Agora, uma lâmina fica protegida. Só que tem também mais um passo aqui legal para a gente poder fixar essa oxidação e não permitir que ela se torne uma corrosão, que é a chamada ferrugem. Eu vou aplicar agora uma camada do óleo desengripante. Vou deixar uns 2, 3 minutos. Depois, eu vou tirar o excesso. Agora, vale lembrar que eu estou usando óleo desengripante. Por quê? Porque vamos considerar que essa faca aqui não é uma faca de cozinha. Mas é uma faca que você usa na sobrevivência, no mato ou para alguma outra atividade que não seja para uso em alimentos. Então, ele é um produto que é tóxico para consumo. Então, o que você pode usar, no caso, para uma faca destinada ao uso de alimentos? Você pode usar o óleo mineral, que não é tóxico. Tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link na descrição, em que eu dou algumas sugestões de óleo que você pode usar. Inclusive, o óleo de cozinha na conservação das suas facas, que são destinadas a alimentos. Bom, está aqui. Eu apliquei o óleo desengripante. Pode ser o WD ou algum outro de sua preferência. Apenas com a função de contribuir também com a mesma função do bicarbonato de sódio. Você aplicando uma camada de óleo, ele ajuda também a proteger e a inibir a ação de corrosão do ácido acético. Então, esse é o resultado da oxidação para proteger a sua faca da corrosão. Depois, você pode fazer uma lavagem para tirar esse óleo com uma bucha macia. Nunca aquele lado verde da bucha, aquele lado palha, né? Sempre o lado macio da bucha com detergente neutro. Então, esse é o cuidado que você tem que ter com as suas facas, que são oxidadas nesse processo. Muito bonito o resultado. Uma cor escurecida. Como eu já falei anteriormente, o processo de oxidação, ele tende a desprender um pouco de material, do ácido da superfície. Então, muito possivelmente, você talvez tenha que fazer uma reafiação. Às vezes, passando o fio no estropo de couro, já é o suficiente para poder retomar a afiação da sua faca. Tchau. 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 Tchau.